Música Sábado tem cantos, contos e outras cocitas más. É um espetáculo inclusivo para crianças. Vai ser no Sesc Centro às 3 da tarde. E a quem interessar, terá intérprete de libras também. Os ingressos custam a partir de 5 reais. E para quem está com saudade, sábado tem show do cantor Amado Batista, em comemoração aos 47 anos de carreira. Ele promete relembrar os sucessos de toda a trajetória. Vai ser no Laguna Gastro Bar a partir das 6 da tarde. E a entrada custa 80 reais. Música No sábado também tem apresentação circense da trupe Chocolate e Pimentinha, na Feira Livre do Parque Nova Esperança, às 19 horas. É um espetáculo para toda a família, com números tradicionais do circo. Muita mágica, palhaçadas e malabarismos. Não paga nada para assistir. E no sábado será inaugurado, no Passeio das Águas, um grande complexo de entretenimento que ficará montado durante toda a Copa do Mundo. O espaço, que abriga até 8 mil pessoas, reúne música, gastronomia e telões para assistir os jogos. Para começar, tem show de Bruno e Marrone, Jorge Henrique Rodrigo e Vini e Bisiole. Também tem a banda mais bonita da cidade num show intimista, no Evoé Café, a partir das 8 da noite. O ingresso tem preço único, 40 reais, pela plataforma Simpla. No domingo, a partir das 17 horas, tem Aladim no Teatro Goiânia. É um musical infantil de grande sucesso, que conta a história do jovem que encontra a lâmpada mágica. Os cenários são tridimensionais, figurinos luxuosos e coloridos, que encantam crianças e adultos. Os ingressos custam 75 a inteira e 37,50 a meia entrada. Os sinos tocando tambores, roubando pra receber o rapaz. Príncipe ali, reina aqui, ali a báboa. É fortão e valentão, o grande ali.